O que eu posso usar como substituto para a goma xantana caso eu não encontre na minha cidade de jeito nenhum, já procurei, não tem. O melhor substituto seria a goma guar, que também você encontra nos mesmos lugares, em lojas de produtos naturais, em produtos de panificação e confeitaria. E a goma guar é melhor emulsificante e liga para produtos frios e líquidos, por exemplo, sorvetes, mousses, ela é muito usada principalmente na indústria alimentícia para esses tipos. Mas na falta da goma xantana, você pode usar a goma guar também na mesma quantidade, uma colher de chá para mais ou menos 2 a 3 xícaras do seu mix de farinha. Então até aí, ok, não dá o mesmo resultado. A liga para farinhas, para sólidos da goma guar, ela é menos resistente do que a goma xantana, então assim, não vai ficar 100% igual da goma xantana, mas você pode fazer a substituição. E assim, ah, então já que não é tão forte, eu posso pôr mais? Não, né, não adianta colocar uma quantidade maior porque não vai resolver, é realmente uma questão aí de reação química que ela não vai funcionar tão bem para juntar as farinhas da mesma forma que ela junta os líquidos, mas é uma opção para não ficar tão quebradiço, né, quebradiço ou seca a sua receita sem glúten, né. Então, o primeiro substituto seria a goma guar, o segundo substituto, na verdade assim, seriam os dois juntos, né, o CMC e o psyllium pela goma xantana. Mas, tem um porém que, para mim, assim, eu acho que faz muita diferença, principalmente em algumas receitas de bolo, que tanto o CMC, que você usa na mesma quantidade da goma xantana, quanto o psyllium, que você usa numa quantidade diferente, eles dão uma boa ressecada na receita por causa da absorção de líquidos, né, então ele vai acabar absorvendo muito mais os líquidos da sua receita, e aí você compensa na questão de dar liga, mas ele fica mais seco, né. Então, eu recomendo realmente, assim, o máximo que puder, evitar o uso, né, dos substitutos. Então, assim, tanto o CMC quanto o psyllium podem ser usados, porém, né, deve ter essa atenção na hora de substituir, e saber que dependendo da receita que você está fazendo, vai mudar muito o resultado dela, né. Então, o CMC você pode usar na mesma proporção, uma colher de chá para duas a três xícaras de mix de farinha, e o psyllium são duas colheres de sopa para cada duas a três xícaras de farinha, né. Mas, lembrando que realmente pode ficar um pouco mais ressecado. E o psyllium, ele pode ser usado aí em conjunto com algumas, com alguns outros ingredientes, principalmente em receitas de pães, para ajudar a formar essa liga, né. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer, principalmente nas receitas veganas e sem glúten, é uma mistura, né, de psyllium com a linhaça, né, com a semente da linhaça batida. Então, aí a gente faz uma, como se fosse uma liga mesmo, né, com água morna, e aí a gente usa aquela goma, né, para fazer os pães, principalmente. Então, é uma boa opção, principalmente porque existe, né, uma quantidade de óleo muito interessante na linhaça, e ela dá uma compensada nessa característica do psyllium de ressecar algumas receitas, né, por causa dessa absorção. E existem alguns cuidados nas receitas, quando nós vamos usar o psyllium, principalmente, que ele deve ser bem hidratado nas receitas, na maioria das receitas ele é hidratado separadamente, né, ou então nós utilizamos aí água morna, né, para hidratar esse psyllium, justamente porque ele é uma fibra, né, então ele forma uma, a gente chama de rede de psyllium, principalmente nos pães de estrutura, pães com casca mais grossa e tal. Obrigado. Obrigado.